E se você ganhasse 5% do meu faturamento todo mês no automático, exatamente, no automático, isso pode acontecer e isso é muito fácil Estava conversando aqui com o Italo, que é o barbeiro dos maquinatas, esse é o apelido dele aqui em Alphaville Porque ele corta cabelo de um monte de maquinata aqui em Alphaville E a gente conversando e ele falando o quanto que ele tem de network, que ele conhece muitas pessoas Eu falei, pô, no mercado de a game existe uma fonte de renda onde tem como você ganhar dinheiro dessa maneira Apenas conectando pessoas à casa de aposta e isso se chama subafiliação É uma maneira onde eu gosto muito até, eu ganho muito dinheiro dessa forma e é literalmente como eu falei no início desse vídeo Você ganha 5% até 10% do faturamento de todo afiliado que você trazer para a casa de aposta Então se por acaso algum de vocês tivesse me indicado na casa onde eu rodo hoje a minha operação de a game Você ganharia um porcentual do meu faturamento como gerente de afiliado, no caso seria até o sub E nesse vídeo eu vou estar falando exatamente sobre isso Então bora lá para o conteúdo que eu vou explicar como funciona e o que você precisa saber Para você já começar a ganhar dinheiro hoje mesmo através de subafiliação no mercado de a game, fechou? Então vamos lá, o que você precisa saber e como funciona, tá? Como funciona é o seguinte, quando você se afiliar a casa de aposta, lá na sua adesia de afiliado Vou até pedir para o editor colocar aqui para mim um exemplo, um videozinho de como mostra lá Lá tem a opção de você pegar o link de subafiliado Esse link você vai enviar para todas as pessoas e quando a pessoa se cadastrar Ela vai se tornar um afiliado à casa de aposta E essa pessoa você vai ser gerente dela E tudo que ela faturar, vamos supor que ela faturou R$100.000 Se você tiver 5%, que é o inicial, vai de 5% a 10% conforme você for trazendo bastante subafiliado E for aumentando o faturamento, você consegue ter essa progressão também no seu porcentual como gerente Então lá tu vai pegar o teu link, vai indicar a pessoa, a pessoa, você vai se cadastrar, vai se tornar um afiliado Se você tiver 5% ela faturar R$100.000, você ganha R$5.000 Se você tiver 5% da minha operação, que é mais de 7 dígitos por mês, você ganha R$50.000 sem fazer nada no mês Exatamente isso, é assim como funciona Ô barbito, atrapalhando aí você me fala, viu? Pelo amor de Deus Não, tranquilo moço Bora lá O que você precisa saber para você conseguir hoje mesmo já começar a ganhar dinheiro através dessa modalidade no mercado de iGame, tá? Você precisa conhecer um pouco o mercado e pra isso, por exemplo, hoje a casa onde a gente roda, que é a StartBet Quando você se cadastra como afiliado, você já recebe um treinamento completo sobre o mercado Com aulas, com lives que já teve ao vivo com a galera Explicando como funciona dentro da dashboard, de métrica, tudo, estratégias, tráfego pago Lá fala de todos os assuntos do mercado de iGame Então lá você já vai conseguir ter um conhecimento pra na hora que você for trazer os sub-afiliados Você conseguir ensinar eles, falar como funciona a casa de aposta, qual que é o porcentual e por aí vai Então começa assim Agora outros pontos que também vão te ajudar muito a faturar como gerente afiliado É você saber fazer engenharia reversa de funis Exemplo, eu vi um funil aqui de uma pessoa escalada na iGame Como que eu vou fazer engenharia reversa? Você tem que analisar todo o funil dela, ver se ela tá escalada ou não tá E se ela tá escalada é porque tá dando certo E se tá dando certo, você pode replicar ou passar estratégia para os seus afiliados Saber minerar anúncios porque você como gerente É vantagem pra você ver o seu afiliado faturar muito dinheiro Porque quanto mais ele fatura, mais você ganha Então se você passar pra ele funis, criativos, estratégias, ensinar, tráfego pago, o que for É vantagem porque você vai ver ele feliz, faturando dinheiro E você ganha no porcentual e tá tudo certo É um ganho em conjunto, a casa ganha, o afiliado ganha E o gerente que é você também vai ganhar, tá? E também, outra coisa que vai te ajudar muito É você saber criar relacionamento Network, é você criar amizade, criar vínculo com os seus afiliados Trazer ele pra perto, mostrar que nem tudo é só sobre dinheiro Ajudar às vezes ele com motivacional, no mindset Às vezes passar estratégia, tudo isso Você ter um bom relacionamento com os seus afiliados, com a sua comunidade Com a galera que você vai levar pra casa Então isso é de extrema importância E também você ser bom em fazer network Porque às vezes você consegue tanto criar Pegar pessoas que nem iniciou no mercado de agame E apresentar pra elas e trazê-las como sub-afiliado Como também você pode ir em um evento, em algum lugar E conhecer pessoas que já estão no mercado E trazer elas pra casa onde você roda Às vezes ela roda em outra casa Às vezes ela vende algum produto voltado à posta Mas ela ainda não é afiliada no mercado de agame Ela não tem afiliação na casa de aposta Então você, sendo bom de network De conversar, trocar ideia com as pessoas Você consegue trazer essas pessoas Já trazer pessoas que tem um faturamento Que já vai colocar dinheiro no seu bolso E como eu falei no início do vídeo Essa é uma maneira de ganhar dinheiro no agame É onde eu gosto muito Hoje eu tenho mais de 3 mil sub-afiliados Que vieram na casa de aposta através de mim Tem uma comunidade, a gente chama Tribu Agame Que é, aliás, olha que parada Quer ver você ganhar agora muito dinheiro Como gerente, no automático mesmo, 100% Você nem precisar, às vezes, criar relacionamento E ter conhecimento pra ensinar a galera Um exemplo Os alunos da Tribu Agame Quem realmente vai lá, preenche o formulário O link vai estar até aqui na descrição Depois entrar lá Talvez você possa conseguir entrar dentro da Tribu Agame A grande vantagem é que Lá dentro da Tribu Agame Tem área de membros Tem dezenas de calls gravadas Tem um network gigantesco Muita gente que faz dinheiro Então isso ajuda qualquer pessoa Que tá iniciando o mercado de agame A conseguir já se conectar e aprender Já conseguir fazer dinheiro Como afiliado Em qualquer caso de aposta Então seguindo nesse ponto O que eu vou fazer Hoje a Tribu Agame Ela custa 600 reais Os alunos da Tribu Agame Quem é membro da comunidade Vai poder vender a Tribu Agame Ganhar um porcentual Como afiliado Vai vender como afiliado Vai ganhar uma porcentagem E ainda você vai mandar o link De seu da casa de sub Então tu vai ganhar na venda da Tribu Agame Vai ganhar como subida da pessoa E tá tudo certo Pra mim não importa O que eu quero ver é você fazer dinheiro Quero ajudar os membros da Tribu Agame Então por isso que eu vou Abrir mão da pessoa Ser meu sub E ainda vou te dar um porcentual Pra você poder vender Como afiliado Então a pessoa vai ter conhecimento Ela vai ter network lá dentro E ela vai tá como sub seu Então você vai realmente Ganhar no automático Porque eu que vou ensinar essa pessoa A ganhar dinheiro No mercado como afiliado E você só vai ter que vender a Tribu Agame E mandar o seu link de sub Pra ela poder se cadastrar Acabou Isso é bom ou não é? Essa parada tá muito bom galera E vocês que tão no mercado Você que é expert Que tem operações de WhatsApp Que faz tráfego direto Vocês tem que ter várias Tem que montar com o sistema de vocês E ter várias fontes de rendas No mercado de Agame Então se você hoje Você é um expert E muitas pessoas te procuram Ver como que você ganha dinheiro Com esse mercado Qual que é o problema De você apresentar esse mercado Pra ela Dar uma oportunidade E você ganhar dos dois jeitos Ganhar na tua própria operação Às vezes como expert Ou como gestor Ou no tráfego direto E você também ganhar Com sub-afiliados Entendeu? Você vai tá montando o seu ecotipo E você vai tá montando o seu ecotipo